da vigésima legislatura. A presidência solicita que as deputadas e o deputado façam seu registro biométrico no terminal. A presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião desta comissão nesta sessão legislativa. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. O quórum de votação desta reunião é composto pela deputada Luhana, deputado professor Cleiton e deputada Beatriz Serqueira. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Oficio da Universidade do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 1433, de 2023. Oficio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 3527, de 2023. Oficio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, prestando informações relativas aos requerimentos 4027 e 4763, de 2023. Oficio da Secretaria de Estado de Governo, prestando informações relativas ao requerimento 4.445, de 2023. Ofícios da Secretaria de Estado de Educação, prestando informações relativas aos requerimentos 459, 572, 2.662, 2.793, 3.529, 3.536, 3.738, 4.003, 4.006, 4.037, 4.241, 4.246, 4.258, 4.260, 4.263, 4.264, 4.265, 4.267, 4.269, 4.737 e 4.739, de 2023. A presidência acusa o recebimento do projeto de lei 3.088, de 2015, no primeiro turno, do qual designou como relatora a deputada Macaé Evaristo. Passa a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Requerimento de comissão de autoria da Comissão de Direitos Humanos, de número 4.194, em 2023, requer que seja formulada a manifestação de pesar com a comunidade escolar do estabelecimento de ensino profissional Dom Bosco, em razão do ataque à instituição... Obrigada, bom dia. ...no último 10 de outubro, que vitimou um dos estudantes e feriu outros dois jovens, causando profunda comoção social. Requerimento de autoria do deputado Duarte Bechir, de número 4.358, de 2023, requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado da Educação, pedido de providências para a distribuição... ...nos equipamentos Chromebook, disponibilizados pelo governo do Estado, aos professores especialistas da educação, seja estendida aos professores de apoio da Rede Estadual de Educação Especial. De autoria da Comissão de Participação Popular, é o requerimento 4.443, de 2023, que requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado da Educação, pedido de providências para ampliação do número de vagas em educação infantil e número de EMEIs e creches conveniadas em horário integral no município, bem como para o desenvolvimento de ações de combate à evasão escolar. De autoria da deputada Ana Paula Siqueira, requerimento 4.448, de 2023, requer que seja formulado o voto de congratulações com a escola municipal professor Edson Pizani, em Belo Horizonte, pela conquista do Prêmio Internacional Melhores Escolas do Mundo, na categoria Escolha da Comunidade, com o projeto Mais Favela, Menos Lixo, que propõe soluções para reduzir o descarte irregular de lixo e melhorar a qualidade de vida dos moradores do aglomerado da serra. De autoria do deputado Ulisses Gomes, ao requerimento 4.868, de 2023, requer que seja formulado voto de congratulações com a Fundação de Ensino e Pesquisa de Itajubá, pelos 60 anos de história, promovendo o ensino de qualidade, com profissionais qualificados e comprometidos com o desenvolvimento sociocultural e econômico de Itajubá e toda a região. Os requerimentos estão em votação. As deputadas e o deputado que concordam permaneçam como se encontram. Os requerimentos foram aprovados. Passa-se à terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Passa a presidência dos trabalhos à deputada Lohana para a votação de requerimentos de minha autoria. Bom dia, presidenta. Bom dia, deputado professor Clayton. Segue a leitura dos requerimentos. Requerimento de comissão número 6.724, de autoria da deputada Beatriz Serqueira, que requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Educação, em Belo Horizonte, e à Prefeitura Municipal de Aricanduva, pedido de providências para que sejam ofertadas todas as turmas de ensino fundamental, anos iniciais, no plano de atendimento 2024 da Escola Estadual Teodomiro Caldeira Leão, situada em Aricanduva, Minas Gerais. Requerimento de comissão número 6.725, também de autoria da deputada Beatriz Serqueira, requer que seja formulado o voto de congratulações à Débora Carvalho Malta, professora do Departamento de Enfermagem, Materno, Infantil e Saúde Pública, da Escola de Enfermagem da Universidade Federal de Minas Gerais, pela classificação em primeiro lugar do Brasil na segunda edição do ranking anual online das melhores mulheres cientistas do mundo da plataforma internacional de pesquisa acadêmica research.com. Requer que seja dada manifestação à professora Débora. Requerimento de comissão número 6.726, também de autoria da deputada Beatriz, requer que seja encaminhada à Secretaria do Estado de Educação em Belo Horizonte, pedido de providências para que sejam ofertadas todas as turmas do ensino fundamental, anos iniciais, no plano de atendimento 2024 da Escola Estadual Professor Campos, situada em Itamarandiba, Minas Gerais. Requerimento de comissão número 6.727, requer que nos termos do artigo 103 do regimento interno seja formulada manifestação de pesar pelo falecimento de Beatriz Alvarenga Álvares e requer que seja dada ciência dessa manifestação à Vanessa Brito, em Belo Horizonte. Requerimento de comissão número 6.728, requer que seja encaminhado ao secretário do Estado de Educação e ao superintendente regional de ensino de São Sebastião do Paraíso, pedido de informações sobre a determinação repassada às escolas da SRE de São Sebastião do Paraíso sobre uma vigilância ostensiva da rotina das aulas que deverá ser realizada pelos gestores escolares e sobre a determinação de que haja, inclusive, registros fotográficos. Requerimento de comissão número 6.757, que requer que seja encaminhado à Secretaria do Estado de Educação em Belo Horizonte, pedido de providência para que seja oportunizado aos professores efetivos quando, da escolha de aulas a título de extensão de jornada para o ano de 2024, a atribuição das aulas de extensão de forma fracionada, como garantido pelo artigo 35 da Lei nº 15.293, de 2004, sem imposição de que as aulas sejam assumidas em sua totalidade, conforme está exigido na Resolução nº 4.925, de 2023. Requerimento de comissão número 6.761, requer que seja formulado o voto de congratulações para a estudante Sâmala Ester Cordeiro Barbosa da Fundação de Ensino de Contagem pela conquista da premiação do terceiro lugar na primeira-feira científica, tecnológica e de extensão da FUNEC, com o projeto Identificação de Óvulos de Áscaras Lombricoides utilizando inteligência artificial, método automatizado do Programa de Iniciação Científica Júnior e Extensão da Fundação. Requer ainda que seja dada manifestação à Fundação de Ensino de Contagem. Requerimento de comissão nº 6.762, requer que seja formulado o voto de congratulações com a estudante Rebeca Loregani Barbosa da Fundação de Ensino de Contagem pela conquista da premiação do terceiro lugar na primeira-feira científica, tecnológica e de extensão da FUNEC, com o projeto Identificação de Óvulos de Áscaras Lombricoides utilizando inteligência artificial, método automatizado do Programa de Iniciação Científica Júnior e Extensão da Fundação. Requer ainda que seja dada a ciência dessa manifestação à Fundação de Ensino de Contagem. Requerimento de comissão nº 6.763, requer que seja formulado o voto de congratulações ao estudante José Marcos Melo Rocha da Fundação de Ensino de Contagem pela conquista da premiação do quinto lugar na primeira-feira científica, tecnológica e de extensão da FUNEC, com o projeto Gestão de Resíduos Líquidos gerados pelos Laboratórios de Química da Unidade Centec do Programa de Iniciação Científica Júnior e Extensão da Fundação. Requer ainda que seja dada a ciência dessa manifestação à Fundação de Ensino de Contagem. Requerimento de comissão nº 6.764, requer que seja formulado o voto de congratulações para a estudante Nátaly Vitória dos Santos da Fundação de Ensino de Contagem pela conquista da premiação do quinto lugar na primeira-feira científica, tecnológica e de extensão da FUNEC, com o projeto Gestão de Resíduos Líquidos gerados pelos Laboratórios de Química da Unidade Centec do Programa de Iniciação Científica Júnior e Extensão da Fundação. Requer ainda que seja dada a ciência dessa manifestação à Fundação de Ensino de Contagem. Requerimento de comissão nº 6.765, que requer que seja formulado o voto de congratulações ao estudante Felipe Kelvin da Fundação de Ensino de Contagem pela conquista da premiação do quarto lugar na primeira-feira científica, tecnológica e de extensão da FUNEC, com o projeto Importância dos Saberes Populares e Medicinais Locais para a Construção da Educação e do Conhecimento da Comunidade Arturos do Programa de Iniciação Científica Júnior e Extensão da Fundação. Requer ainda que seja dada a ciência dessa manifestação à Fundação de Ensino de Contagem. Requerimento de comissão nº 6.766, requer que seja formulado o voto de congratulações ao estudante Maicon Magalhães Nobre da Fundação de Ensino de Contagem pela conquista da premiação do segundo lugar na primeira-feira científica, tecnológica e de extensão da FUNEC, com o projeto Produção de Tinta Ecológica utilizando o lama de rejeito da mineração de ferro como pigmento, uma proposta de sustentabilidade do Programa de Iniciação Científica Júnior e Extensão da Fundação. Requer ainda que seja dada a ciência dessa manifestação à Fundação de Ensino de Contagem. Requerimento de comissão nº 6.767, que requer que seja formulado o voto de congratulações à estudante Nayara Cortes Moreira Martinelli da Fundação de Ensino de Contagem pela conquista da premiação do segundo lugar na feira científica, tecnológica e de extensão da FUNEC, com o projeto Produção de Tinta Ecológica utilizando o lama de rejeito de mineração de ferro como pigmento, uma proposta de sustentabilidade. Requer ainda que seja dada a ciência dessa manifestação à Fundação de Ensino de Contagem. Requerimento de comissão nº 6.768, requer que seja formulado o voto de congratulações à estudante Júlia Pereira Matos da Fundação de Ensino de Contagem pela conquista da premiação do segundo lugar na feira científica, tecnológica e de extensão da FUNEC, com o projeto Produção de Tinta Ecológica utilizando o lama de rejeito da mineração de ferro como pigmento, uma proposta de sustentabilidade. Requer ainda que seja dada a ciência dessa manifestação à Fundação de Ensino de Contagem. Requerimento de comissão nº 6.769, que requer que seja formulado o voto de congratulações ao estudante Pedro Henrique Silva da Fundação de Ensino de Contagem pela conquista da premiação do primeiro lugar na feira científica, tecnológica e de extensão da FUNEC, com o projeto Blaco do Programa de Iniciação Científica Júnior e Extensão da Fundação. Requer ainda que seja dada a ciência dessa manifestação à Fundação de Ensino de Contagem. Requerimento de comissão nº 6.770, requer que seja formulado o voto de congratulações à estudante Laís Carolina Rezende Braga da Fundação de Ensino de Contagem pela conquista da premiação do primeiro lugar na feira científica, tecnológica e de extensão da FUNEC, com o projeto Blaco. Requer ainda que seja dada a ciência dessa manifestação à Fundação de Ensino de Contagem. Requerimento de comissão nº 6.771, requer que seja realizada a audiência de convidados para proceder à entrega dos votos de congratulação aprovada por essa comissão aos premiados e premiadas na primeira feira científica, tecnológica e de extensão da Fundação de Ensino de Contagem do Programa de Iniciação Científica Júnior e Extensão da Fundação. Requerimento de comissão nº 6.774, requer que seja encaminhada ao secretário de Estado de Educação o pedido de informação sobre quando será lançado o cronograma de movimentação para permuta, remoção estadual e regional. Requerimento de comissão nº 6.833, requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Educação em Belo Horizonte o pedido de providências para que haja oferta do ensino médio regular na Escola Estadual Professor Wilson de Mello Guimarães, situada em Pará de Minas. Requerimento de comissão nº 6.881, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Educação em Belo Horizonte o pedido de providências para que seja oportunizado aos servidores regentes de turmas efetivos que ficaram excedentes nas escolas estaduais por causa da municipalização do ensino fundamental pelo Estado, o direito de regularização da vida funcional, de modo que não ocorra qualquer prejuízo, principalmente garantindo irredutibilidade salarial. Requerimento de comissão nº 6.882, de 2024, que requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Educação o pedido de providências para que seja fornecida alimentação aos assistentes de educação básica e auxiliares de serviço da educação básica durante recesso escolar e férias escolares, ou para que haja, durante o referido período, a concessão de ajuda de cursos para despesas com alimentação, prevista no artigo 189 da Lei nº 22.257, de julho de 2016, e no artigo 30 da Lei nº 21.710, de 2015. Requerimento de comissão nº 6.883, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Educação o pedido de providências para que todas as vagas ofertadas no edital 07, de 2017, sejam efetivamente preenchidas por candidatos nomeados. Requerimento de comissão nº 6.913, requer, nos termos do artigo 103, seja formulado o voto de congratulações com o professor doutor José Ricardo Gomes Manzan, pela posse como diretor do IFTM Campos Avançado Uberaba. Requer ainda que seja dada ciência dessa manifestação ao Marcelo Porciano da Silva, reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro. Requerimento de comissão nº 6.914, requer que seja formulado o voto de congratulações ao professor doutor Bruno Pereira Garcês, pela posse como diretor-geral do IFTM Campos Uberaba. Requer ainda que seja dada ciência dessa manifestação a Marcelo Porciano, reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro. Em votação, os requerimentos. Deputados e deputadas que concordam, permaneçam como se encontram. Estão aprovados os requerimentos. Eu devolvo a presidência para a deputada Beatriz. Obrigada, deputada Luhana. Requerimento de comissão 6.721, de autoria do deputado Rodrigo Lopes, que seja encaminhado ao Ministério da Educação, em Brasília, pedido de providências para equiparar os descontos de renegociação ofertados aos alunos inadimplentes, com o Fundo de Financiamento Estudantil, com os descontos ofertados aos estudantes adimplentes. Requerimento de comissão da deputada Luhana, de número 6.777, que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação e à Superintendência Regional de Ensino de Divinópolis, pedido de providências, para que seja ofertado o ensino médio regular na Escola Estadual Martins Ciprien, em Divinópolis. Requerimento de comissão 6.784, de autoria da deputada Luhana, que seja encaminhada à Superintendência Regional de Ensino de Pará de Minas e à Secretaria de Estado da Educação, pedido de providências, para que seja implementada com máxima urgência o ensino médio regular da Escola Estadual Manuel Batista, em Pará de Minas. Ressalta-se que a oferta do ensino médio regular na referida escola estadual desempenhará um papel fundamental na redução da evasão escolar, proporcionando aos estudantes uma transição mais suave e contínua entre os níveis de ensino. Além disso, o acesso a um currículo regular permitirá que os alunos desenvolvam habilidades acadêmicas essenciais, preparando-os adequadamente para os desafios educacionais futuros e oportunidades profissionais. Requerimento de comissão 6.784, de autoria da deputada Lohana, seja encaminhada ao secretário de Estado da Educação, pedido de informações acerca dos impactos e das eventuais medidas tomadas em relação à queda de energia ocorrida durante a realização das provas do concurso público dessa secretaria no município de Goiânia, em 29 de outubro de 2023, na Escola Estadual Senador Francisco Nunes Coelho, sala 1, localizada na Rua Belo Horizonte, no centro, por volta das 14h30. Requerimento de comissão 6.787, de 2024, de autoria da deputada Lohana, que seja encaminhado à reitora da Universidade do Estado de Minas Gerais, pedido de informações acerca da existência de cargos vagos na disciplina enfermagem em doenças infectocortagiosas, na unidade de passos, bem como a disponibilização de relação de afastamento com as respectivas justificativas e previsão de nomeações dos aprovados do concurso 01, de 2021. Requerimento de comissão, de número 6.790, de 2024, de autoria da deputada Lohana, que seja formulado o voto de congratulações com a Universidade Federal de Minas Gerais, Universidade Federal de Viçosa, Universidade Federal de Uberlândia, Universidade Federal de Juiz de Fora, Universidade Federal de Lavras, pelas excelentes posições no ranking das melhores universidades do Brasil, divulgadas pela Folha de São Paulo, de 2023, que as coloca entre as cinco universidades mais bem colocadas do Estado de Minas Gerais. Requerimento de comissão 6.793, de autoria da deputada Lohana, que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação um período de providências para que seja avaliada a possibilidade de revisão da Resolução 4.925, de 10 de novembro de 2023, que estabelece normas para a organização do quadro de pessoal das unidades de ensino da rede estadual dessa secretaria, bem como as que vierem a lhe suceder anualmente a fim de que possam ser estabelecidos critérios mais democráticos, que possibilitem avaliar as condições e circunstâncias dos professores quando da distribuição das aulas, sem, contudo, prejudicar a eficiência e a conveniência pedagógica. De autoria da deputada Lohana, o requerimento 6.795, de 2024, que seja encaminhada à reitora da Universidade do Estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte, pedido de informações acerca dos fatos narrados na Carta Manifesto dos Estudantes da Universidade do Estado de Minas Gerais, a respeito do processo de inscrição para o edital P.A.S. 24 Veteranos, documento em anexo que asseverou a ocorrência de instabilidade no site e do sistema utilizado para recolhimento das inscrições do edital de 2024. Requerimento de número 6.800, de 2024, de autoria da deputada Lohana, que seja encaminhada à Superintendência Regional de Ensino de Divinópolis, pedido de providências para que, nos limites legais, sejam expedidas com a máxima celeridade as certidões de tempo de contribuições para fins de aposentadoria e averbação, especialmente em cumprimento ao princípio da eficiência de que trata o artigo 37 da Constituição Federal, ao qual a administração pública deve observância obrigatória. Requerimento de comissão 6.807, de 2024, de autoria da deputada Lohana, que seja encaminhada ao retorno da Universidade Estadual de Montes Claros, pedido de informações detalhadas acerca das condições gerais do restaurante universitário, incluindo a infraestrutura, capacidade de atendimento e medidas adotadas para garantir a qualidade e segurança alimentar aos usuários. Requerimento de comissão 6.808, de 2024, de autoria da deputada Lohana, que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação, em Belo Horizonte, pedido de providências para que sejam ofertadas as três turmas do primeiro ano do ensino fundamental, já autorizadas no plano de atendimento escolar para 2024, da Escola Estadual General Oswaldo Pinto da Veiga, em Conselheiro Lafayette. Requerimento de comissão 6.810, de autoria da deputada Lohana, que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação e à Superintendência Regional de Ensino de Divinópolis, pedido de providências para que sejam realizadas melhorias na infraestrutura da Escola Estadual Manuel Correia, filho, em Divinópolis, especialmente no que se refere à pintura de toda a escola, criação do espaço para alocação de arquivo, vidros na sala de laboratório, disponibilização de sala para armazenamento dos materiais da fanfarra da escola. Requerimento de comissão 6.839, de autoria do deputado Betão, que seja formulado uma manifestação de apoio à comunidade de Carangolinha, pela luta em defesa da Escola Municipal Alto Bom Jesus, localizada no município de Divino. A instituição exerce um papel fundamental na difusão e permanência dos saberes tradicionais, transmitidos por meio de um ensino fundamental nos pilares da educação do campo. Requerimento de autoria da deputada Macaé Varisto, de número 6.865, que seja realizada audiência pública no município de Araxá, para debater a implementação da educação para as relações étnico-raciais no âmbito do Estatuto da Igualdade Racial em Minas Gerais. De autoria da deputada Macaé Varisto, ao requerimento 6.867, que seja realizada audiência pública para debater o fechamento da Escola Estadual Dr. Lucas Monteiro Machado, localizado na Rua Guararapes, 1.800, Pindorama. De autoria da deputada Macaé Varisto, que seja realizada visita à Escola Estadual Dr. Lucas Machado Monteiro, localizada na Rua Guararapes, 1.800, Pindorama, no município de Belo Horizonte, para averiguar as condições de matrícula e funcionamento das turmas. É o requerimento de comissão 6.868. De autoria do deputado Cristiano Silveira, é o requerimento de comissão 6.933, para que seja realizada audiência pública para debater as estratégias de ensino e a capacitação dos profissionais voltados para o atendimento educacional das pessoas com transtorno do espectro autista e demais transtornos do neurodesenvolvimento, a ser realizada no mês de abril, em decorrência da celebração do mês de conscientização sobre o autismo. De autoria do deputado Lucas Lasmar, requerimento de comissão 6.854, que seja realizada audiência pública para debater o sistema SUSFácil, suas potencialidades e o incremento de novas funcionalidades face ao desenvolvimento da ciência e da tecnologia. De autoria dos deputados Ana Paula Siqueira, Bela Gonçalves, Betão, Cristiano Silveira, Dr. Jean Freire, Laleco Pimentel, Lohana, Ulisses Gomes e professor Cleiton, e deputada Beatriz Serqueira, requerimento de comissão 6.952, que seja realizada audiência pública para debater a importância da adoção de estratégias ou medidas pelo governo do Estado para ampliação da campanha de vacinação de crianças e adolescentes nas escolas públicas e privadas do Estado, com base no Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde. Requerimento de comissão 6.921, de 2024, de autoria dos deputados Lucas Lasmar, Dr. Jean Freire, Ana Paula Siqueira, que seja realizada audiência pública para debater a pedido da Frente Parlamentar em defesa dos direitos da criança e do adolescente e da Frente Parlamentar em defesa do Sistema Único de Saúde, a importância da vacinação da comunidade escolar para a prevenção de doenças, em cumprimento ao disposto do parágrafo 1º do artigo 14 do Estatuto da Criança e Adolescente. São esses os requerimentos que estão em votação. As deputadas e o deputado que concordam permaneçam como se encontram. Os requerimentos foram aprovados. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todas as pessoas, deseja que nós tenhamos um bom ano de lutas em defesa da educação, de lutas em defesa da vida, de lutas contra o regime de recuperação fiscal e que nós façamos desse lugar um instrumento a serviço da vida, da vida com dignidade, da vida em abundância. Convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos.